Música Gravando Fernando Rafael em mais um Classe A TV E hoje nós estamos aqui com um programa super especial A gente está com uma menina aqui maravilhosa Que ela trabalha pessoal com lembrancinhas de eventos Ela entrega aquelas lembrancinhas lindas em casamentos, 15 anos Formaturas, aniversários, o que você imaginar Ela está lá E o que me chamou muita atenção desse trabalho, desse produto dela É que a gente conheceu no mercado de eventos mesmo E nós participamos de vários encontros, várias degustações Que ela participou, nossas atividades E são lindas, ela trabalha com várias plantas E eu estou recebendo hoje aqui Priscila da Risoflora Priscila se apresente e fale aí da sua empresa Gente, é um prazer estar aqui Eu estou muito nervosa Mas é um prazer, eu fiquei muito feliz pelo convite E eu trabalho com lembrancinhas personalizadas E estou caminhando aos pouquinhos para o paisagismo interno Trabalho querendo agregar valores, né? Mostra aí Priscila, mostra aí Bota aqui para a cama, aqui assim, ó Deixa eu botar aqui Esse é um presente para você Não seja a receita Obrigado, olha aí, é uma suculenta, é? É, são suculentas, sim Nós tentamos levar, lembra-se, flores vivas Flores com qualidade, né? Para que elas possam durar bastante tempo Mesmo após o evento, né? Olha como é lindo, pessoal Tudo cresce com amor Como ela é delicada, está vendo os detalhes É lindo Eu até me lembrei, me remeteu A gente fez um casamento Foi a primeira vez que eu conheci a suculenta A gente fez um casamento Acho que tem uns seis anos isso, mais ou menos Lá em aldeia E ela ainda está viva? Está viva Com certeza Está viva na saída Eu peguei umas seis suculentas Mas só ficou uma As outras cinco Mas eu cuidei de todas do mesmo jeito Eu coloquei elas lá nos jardinzinhos Na janela do apartamento Todo dia eu Todo dia não Parece que é uma vez por semana Que é para aguardar, né? Isso, o nosso diferencial Nas lembrancinhas É exatamente isso, Fernando O que a gente faz? A gente faz um QR Code Para que os convidados Que nem todos Têm esse cuidado Não têm essa habilidade Com plantas Para que as plantas não morram Que assim como o amor do casal Cresça e prospere Assim também as lembrancinhas dele Com plantas vivas Prosperem também Então o nosso QR Code Vai junto Que é instruções Formas de como aguar Como iluminação Porque cada plantinha dessa Tem um cuidado especial Essa, por exemplo Ela gosta de luz Bastante luz Mas não luz direta Água nela Uma vez por semana Então ela vai durar Ela vai crescer bastante A durabilidade dela É longos anos A minha cresceu Pronto Ela cresceu E ela foi uma lembrancinha Assim, mais ou menos Desse tamanho Quando eu peguei ela No casamento Casamento em aldeia Eu não me lembro O nome do casal Porque são muitos Eventos Mas eu me lembro Que ela Nós pegamos umas seis Mais ou menos Assim Lembrancinha E ela ficou até hoje E cresceu mesmo E é linda A planta Eu gosto muito De plantas E isso é uma coisa Que me chamou a atenção E esse diferencial Como é que funciona O QR Code Vai vir junto com a plaquinha Do nome do noivo Toda a nossa Lembrancinha Com plaquinha Será uma plaquinha como essa? Isso Isso é Aí normalmente é o nome do noivo A data e tal Atrás dela Vem as informações Como a pessoa Deve cuidar da plantinha Através do celular Vai lá direto A nossa página E tem lá as informações São as instruções De acordo com a plantinha Que me ganhou O Priscila E tu As lembrancinhas Que você trabalha Sempre São flores? É Nós temos flores Nós temos folhagens Isso São 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 vivas São 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 Vivas No caso As plantinhas A que mais sai São os cactos E suculenta Eu Para lhe falar a verdade Eu sou Uma pessoa Que gosta muito De natureza De plantas A gente tem Algumas Árvores frutíferas Que nós plantamos Lá no nosso condomínio Como abacate E assim Suculenta Eu não conhecia Eu vim conhecer Realmente nesse casamento Ela é uma grande tendência Porque tanto pode ser usada No casamento rústico Como no casamento Mais clássico E o que diferencia Realmente é o vazio Mas a planta Ela segue Ela segue Sempre Nunca sai de modo As pessoas Sempre podem agregar A planta A um casamento A uns 15 anos A uma formatura A qualquer outro evento Porque Todo mundo gosta Não tem Eu mesmo Foi Nós participamos De vários eventos Tanto eventos corporativos Sociais Todo tipo de evento Formatura Casamento Todo tipo de evento E realmente Das lembranças Que a gente recebe Uma das que mais Chama a atenção Eu acho que é visto Também como plantinha Mesmo Posso ter certeza Que você se recorda Do local E dos noivos Porque sempre Com a lembrancinha Viva A memória Dos noivos Sempre fica Para sempre Sempre fica guardada No coração Com certeza Com certeza E a sua especialidade É essa É Eu sou formada Gestão ambiental Trabalhei durante muitos anos Com licenciamento ambiental E lá eu aprendi Sempre gostei de plantas Mas lá eu aprendi A cultivar Grandes árvores Que seriam as nossas plantas Nativas brasileiras Mas a gente vai fazer Um pouquinho de curso Faz um cursinho aqui Faz outro aprofundamento ali E a gente tenta agregar O carinho que a gente tem Pelo verde Pelo meio ambiente Com o fundo de renda Então Eu entrei por esse ramo Para tentar levar Esse O amor que eu sinto Pelo meio ambiente Para a casa E todo mundo E a Risa Flora Tem quanto tempo? Nós somos recentes Nós estamos Nascemos na pandemia Pela Foi mesmo Uma empresa Que nasceu É uma É uma raridade É uma raridade Pois é Nós nascemos na pandemia Por exatamente Por essa necessidade Porque eu digo Nós nascemos na pandemia E você está Está vendendo, né? Estamos Graças a Deus Nós vendemos bem Nós nascemos em pandemia Por quê? Porque foi o momento Das pessoas se viram Sem poder sair de casa Então assim Cresceu a vinda de plantas De uma forma É gigantesca Mas você vende online, né? Vendendo Então tem site? Não Nós vendemos pelo Instagram As redes sociais, né? As redes sociais Nós lá tem a nossa bio, né? As pessoas podem ter contato Tu não pretende colocar um e-commerce, não? Sim São planos para o futuro Quando Após pandemia, na verdade Para poder a gente estar Tu hoje trabalha especificamente Instagram As redes sociais As redes sociais, né? Nós tiramos fotos Nós mandamos o produto Para os clientes Visualizam aquele produto Tem a descrição daquele produto E nós já levamos Na residência das pessoas, né? Aquelas lembrancinhas Ou até mesmo as plantas Enfim E o teu trabalho específico É mais em lembrancinhas Ou você tem outra atividade? É, nós estamos crescendo, né? À medida que o tempo tem se passado Trabalhamos também com lembrancinhas Mas estamos criando Abrindo Apareceu a oportunidade De jardins internos Paisagismo, na verdade Nós estamos fazendo Paisagismos para edifícios Para residências Para empresas Então assim Aos pouquinhos Lá no Instagram A pessoa pode ver também Isso, exatamente É do mesmo Instagram? É, arroba risoflora Underline arranjo É a parte paisagismo lá também Tem, tem E as pessoas podem conhecer Profitão se trabalha Priscila, maravilha Você, conversar com você É a pessoa da natureza Das plantas Daquela paz, né? Que a gente sente O paisagismo Das lembrancinhas Ô Priscila E o que é que a gente pode esperar Da risoflora No evento Edindê Em setembro Lá no Shopping Plaza Para as noivinhas Que querem casar rústico Para as noivinhas Que querem casar no clássico Para 15 anos Para as formaturas Nós vamos levar novidades Levaremos promoções Taremos as tendências Porque planta nunca sai de moda Plantinha é tendência sempre Então, é aquela Quem quer casar De formas variadas Vai encontrar Conosco Maravilha, Priscila Priscila Foi um prazer Estar com você Aqui no nosso canal Foi fantástico A gente está falando Sobre natureza Sobre paisagismo Sobre plantas E vamos ter Outras oportunidades Da gente estar sempre Se encontrando aí No mercado Você está participando Também do encontro Que a gente vai estar fazendo Aqui no Transamérica Que vai ser agora Dia 25 de Março Deixando um recado Para o pessoal Participar Aqui no Transamérica Junto com a Rizoflora E pessoal Curtam Compartilhem Se inscrevam E ativem o sininho Vou colocar aqui a mensagem Aqui no nosso canal Toda semana A gente tem um grande convidado Aqui para alavancar o mercado Valorizar os profissionais E é isso aí Priscila Muito obrigado Juntos somos mais fortes Vamos repetir Vamos lá Juntos somos mais fortes Valeu Priscila Muito obrigado Obrigado Prazer é todo meu Juntos somos mais fortes